Olá, quarta-feira, 10 de fevereiro, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff intensifica os esforços no combate ao mosquito Aedes aegypti. O assunto é o principal tema das reuniões que vão ser realizadas hoje pelo Executivo. A presidenta Dilma Rousseff se encontra hoje às 3 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto com representantes do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Depois, às 5 horas da tarde, a presidenta se reúne aqui no Palácio do Planalto também com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. E a Casa Civil da Presidência da República divulga hoje a relação dos ministros e dirigentes de empresas públicas que vão participar da mobilização nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti no próximo sábado e às cidades para onde eles vão acompanhar a mobilização. No próximo sábado, 220 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica irão às ruas para distribuir material impresso com orientações para a população sobre como combater o mosquito transmissor da dengue, chikungunha e do zika vírus. A meta é visitar 3 milhões de residências. De Brasília, Leandro Alarcon. Fumacer nas ruas é o combate ao mosquito Aedes aegypti que não para. Mais uma arma para acabar com o mosquito que transmite a zika, a dengue e a chikungunha. O som já é conhecido. É uma forma de avisar a população de que naquele local está passando o fumacê. O aparelho pulveriza no ambiente um inseticida que, dependendo das condições do vento, pode atingir uma altura de 35 metros e durar de duas a três horas na atmosfera. Ele sai numa forma de quase fumaça e espalha um pouco na área onde ele está passando e a função disso é impregnar os mosquitos que estão voando naquela área. O fumacê é pulverizado para reduzir a população de Aedes aegypti quando ocorrem surtos ou o número de mosquitos supera o índice de 2% num determinado local, como no Distrito Federal, onde 11 veículos adaptados com o instrumento estão circulando. É muito eficaz, tanto que a gente faz logo em seguida um teste de avaliação da área para ver a questão dos mosquitos e a gente é sensível e perceptível à baixa do número de mosquitos nesse local. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, avalia o fumacê como uma das formas mais eficazes de controlar a população de Aedes aegypti, até que uma vacina para combater as doenças transmitidas pelo mosquito seja desenvolvida. Além do fumacê, o governo tem uma série de iniciativas sendo colocadas em prática, como o Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e a Microcefalia, uma das três doenças causadas pelo Aedes aegypti, junto com a dengue e a chikungunya. No próximo sábado, dia 13 de fevereiro, as ações continuam com um Dia Nacional de Mobilização em todo o país. Serão mobilizados 220 mil homens das Forças Armadas, além de agentes de saúde. A meta é visitar 3 milhões de residências em 356 municípios. E como nós vimos aí na reportagem, no próximo sábado, 13 de fevereiro, será realizada a mobilização nacional para o combate ao Aedes aegypti. A campanha vai ser aberta pelo ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, em Salvador. 220 mil homens das Forças Armadas farão parte da mobilização para conscientizar e orientar a população na luta contra o transmissor da dengue, da chikungunya e do zika vírus. E nesta quarta-feira vai ser divulgada a relação de ministros e dirigentes de empresas públicas, autarquias e fundações que vão participar e as cidades que serão visitadas durante a mobilização. As autoridades vão passar pelas salas estaduais e municipais de coordenação e controle para o enfrentamento ao mosquito e também irão a lugares de possíveis criadouros para aplicar larvicida. Depois de quatro dias de diversão, milhares de brasileiros terão outro motivo para se alegrar. Na próxima quinta-feira, a Receita Federal abre a consulta para a pesquisa de restituições e residuais do imposto de renda, referentes aos anos de 2008 a 2015. O crédito para 63.885 contribuintes pessoa física será depositado na segunda-feira, que vem dia 15. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o número 146. Depois de quatro dias de festa, a quarta-feira é dia de recomeçar. E quem, por exemplo, perdeu os documentos ou algum pertence durante o carnaval, tem um lugar certo para iniciar a procura por eles. Durante o carnaval é muito comum perder ou achar os documentos de outras pessoas. Para quem se encontra nas duas situações, os correios oferecem o serviço de achados e perdidos. Quem encontrar a documentação de alguém pode depositar nas caixas de coleta ou deixar na agência de correios mais próxima. E se você perdeu os seus documentos, a recomendação é ver se eles foram encontrados pelo site dos correios ou pelos telefones 3003-0100 para capitais e regiões metropolitanas e 0800-725-7282 para outras cidades. O prazo para resgatar os documentos é de até 60 dias e eles podem ser enviados para a agência mais próxima da casa ou do trabalho do dono. Após esse prazo, eles serão encaminhados para o órgão emissor de origem. De Brasília, Paola de Horte. Essas foram as primeiras notícias do governo federal nesta quarta-feira. Voltamos daqui a pouco às 11 da manhã com outras informações. NBR, a TV do governo federal.